Boa tarde, contagem regressiva em todo o Brasil para a despedida de 2019. Milhares de pessoas já guardam lugar na areia de Copacabana para a festa mais disputada do país. Em São Paulo, os últimos ajustes para a festa que espera 2 milhões de convidados. Fortaleza, Recife e Salvador prometem as festas mais animadas do Nordeste. No sul, tem a volta da cascata de fogos na ponte Ercílio Luz. E ainda, a polícia do Rio faz uma operação para prender um dos suspeitos pelo ataque à produtora do Porta dos Fundos. Manifestantes tentam invadir a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. O executivo brasileiro, Carlos Gon, afirma que não fugiu do Japão. Já é 2020 em muitas partes do mundo. A Austrália celebra a virada de ano com show de fogos em Sydney. Os norte-coreanos fazem cerimônia oficial. E o Réveillon traz uma pergunta. 2020 também marca o começo de uma nova década? O último jornal hoje do ano está começando.